Ivã? Me beija, Cristina. Beija! A Cristina já aprontou tanto nessa novela, e mesmo nos momentos mais tenebrosos e apavorantes de sua vida, não a fez mudar e parar de fazer maldades. E quem oferece os momentos mais assustadores para Tininha Loirão Fatal é o espírito do Guto. Mas diferente das outras vezes, onde ele faz ameaças à surucucu loira, dizendo que o tempo dela está esgotando, agora a situação é outra. Por incrível que pareça, o espírito do Guto está carente, está sedento por um beijo da Tininha Medrosa. E isso deixa Cristina apavoradíssima, afinal, um espírito querendo beijar, isso é demais para a cabeça da filha da Débora, que já não anda muito bem, pois a obsessão pelo Rafael acabou com o psicológico da Cristina. E para piorar ainda mais a situação dela, o Guto está mesmo determinado a tirar a paz dela. Confesso que achei engraçado o espírito do Guto dizendo que sente desejos pela Tininha Loirão Fatal. Eu não quero te pedir, suma daqui, fique longe de mim. Você não tem mais corpo, Guto. Mas eu tenho desejo. Sai! Socorro! Sai! Mas por que isso está acontecendo? E a Cristina gritando. Sai! O que foi? A Cristina não quer abrir, ela não para de gritar. A Cristina não quer abrir, ela não para de gritar isso. Cuidado! Sai! Quem é? Quem está? Aqui! Cristina, não há ninguém. Oh, Cristina, está fora de si. Ele estava aqui. Tenha medo agora. Eu te protejo. Cristina não aguentou a pressão do desejo do espírito do Guto. Então, ela grita desesperadamente, acordando a todos. E tem um detalhe, o Guto estava na vontade mesmo, cheio de amor para dar, pois ele até trancou a porta, para não ser interrompido. Mas para o azar do espírito do Guto, o Ivan foi socorrer a sua amada. Ele é outro que caiu nas garras da serpente loira fatal. Apesar que ele é da mesma laia que a Cristina, só azumira que não quer aceitar que o seu irmão é um mau caráter também. Ivan arromba a porta. Quando todos entram, encontram a Tininha em pânico. Ela diz que tem alguém no quarto, mas ninguém vê nada, e a Débora ultimamente já não tem tido mais paciência com a Cristina, e um dos motivos é o envolvimento de sua filha com o motorista sedento. A serpente idosa, não disfarça sua raiva pelo Ivan. A situação da Cristina só piora, ela é teimosa, mesmo passando por essas situações que lhe causam pânico, ela volta a fazer as suas maldades, o Rafael sofreu muito nas mãos dela. Depois desse surto de carência do espírito do Guto, vou finalizando o vídeo por aqui. Agradeço por estarem acompanhando o canal, e ativem o sininho para vocês serem notificados quando eu publicar novos vídeos. E para quem não gosta da narração, lamento, mas é necessário para que o vídeo não seja bloqueado. Um forte abraço. Fui!